Fala aí galera do Youtube Beleza? Beleza? Mais um vídeo aí do GXM Estamos um pouco gripados Estamos no Jardim Proença, Campinas Acabei de passar aqui e nem sabia que já estava no Jardim Proença Mas é isso aí, tá valendo É, vamos que vamos Bom dia, bom dia pra todos aí Obrigado aí a quem acompanha os vídeos Quem está sempre com a gente aí Nos dando aquela audiência Nossa, a tiazinha está fumando ali Parece que está pegando fogo dentro do carro dela Ave Maria Mas é isso aí, vamos lá Fazer, fazer É o seguinte Ontem estávamos em apuro Ontem Ontem na rodovia Dom Pedro A minha namorada estava no corredor aí O maluco de uma Pfizer Tentou dividir o corredor com ela Entrou sem olhar Morte lado a lado e pegou o pé dela Machucou o pé dela Então, é aquela dica que todo mundo fala O tiozão, o Mike Todos os filmadores Os motofilmadores aí Não só eu, mas todos aí Eles falam, sempre recomenda Olhe bem antes de entrar no corredor Porque pode estar vindo outra moto Você pode estar pegando outra moto Então o cara pegou O cara acabou acertando aí o pé dela Graças a Deus não aconteceu nada grave Mas teve uma luxação Enchou pra caramba E tá andando pulando aí Mas é Então é isso aí Sempre Falar aí pra ficar atento aí Enquanto o cara da Pfizer aí Amigo, não é assim Cara Você bateu Não é porque é minha namorada Mas podia ser qualquer um Comigo mesmo Qualquer outra pessoa Mesmo que você bateu Não caiu Mas Mas Dá assistência, né Pergunta Se machucou O que aconteceu Por pouco ela não aguentava Nem chegar em casa Muita dor no pé aí Entendeu Chegou em casa O pé já tava inchado pra caramba Tinha que correr pro hospital aí As pressas Pois eu Tava com suspeita de fratura Mas é isso aí Então se colidiu Lógico O acidente acontece Só que não Pô, dá assistência Aí fica chato, né Poderia ter Ter sido pior Ela não aguentasse Chegar em casa Entendeu Então Seja menos Desumano aí Entendeu É É o papel que eu faço Eu faço aí pra todo mundo Aí ó Se bate Ah, deu uma enroscada Não caiu Mas Poxa, eu sempre faço isso Às vezes já aconteceu De eu enroscar com outro motociclista Aí Ah, deu aquela enroscada Não caiu Mas Poxa Oi aí, tá tudo bem? Machucou não? Pegou a perna e tal Então eu sempre tentei isso aí, né Porque às vezes a pessoa não cai Mas você bate Acerta a perna dele E aí O cara se machuca, né Fica chato Mas graças a Deus Não foi nada grave Estamos aí Vamos que vamos A vida continua É se o ver Retrovisor bate Retrovisor com retrovisor Complicado Agora aqui Vamos descer Diretão Sentido Taquarau Essa região aqui É uma das regiões mais bonitas De Campinas Bem arborizada Aqui a Norte Sul Olha o Chrysler PT Chrysler Esse carro é bonito pra caramba Levando vocês pra conhecer A área nobre de Campinas Mas essa esquerdinha aqui Tá ruim, hein Vamos devagarzinho Pra não pegar Retrovisor de ninguém Porque aqui o corredor É apertado pra caramba Olha Olha Quase deu aquela pegada Na van ali Tá meio assim, veículo grande Complicado Acho que até a Teneré Acho que até a Teneré 660 Ali pegar Não tem jeito Pra quem não conhece Pra quem não conhece Os comércios tradicionais Os comércios tradicionais E badalados As lojas de carros importados O corredor aqui é muito apertado O corredor aqui é muito apertado Esse posto aqui eu já parei aqui Várias vezes Não na matina No rolê da madrugada Mas As vezes eu vim aqui Em algum lugar Acabava parando aqui Pedir informação Isso aqui é a fila de carro Que vai virar ali Faz esse Olha isso Faz esse caos aí O pessoal quer acessar o centro aí Acessar o Campo I Outro bairro também Famoso aí Pela Ser um bairro já De um padrão assim Mais Avançado Padaria Norte Sul Aqui também já foi pegada Não sei se agora continua Mas já foi pegada também Na madrugada aí O pessoal para aí Não sei se ainda é 24 horas Vai Vamos sentir do Taquarau Cidade Judiciária Isso aí é a Kombi A Kombi ali está Levando a galera para conhecer Campinas Vocês aí de outros estados De outras cidades Conhecendo um pouco aí Dessa metrópole que mais cresce Aqui no estado de São Paulo Já é a segunda maior cidade Segunda maior região metropolitana Só perde para a capital Aqui é possível no final de semana Você corte toda a região central Aqui de De bicicleta Você consegue pedalar aqui Amarelo? Amarelo? Passei Acho que eu vou sair dentro do Taquarau já Amarelo também? Passei Vamos que vá Vamos atravessar aqui Vamos passar por cima da Isso aqui é a avenida Que mais é a lagoa do Taquarau Aqui é a praça Quem não conhece aqui É a Arautos da Paz É onde tem alguns eventos aí De vez em quando Ali tem uma Aça de eventos ali Para baixo Aqui está a lagoa Na minha esquerda E aqui para frente Já começa a cidade judiciária Aqui está a faculdade Anhanguera para frente Ali Já é a cidade judiciária Tem um grande prédio ali Da CPFL Olha o radazinho aí Opa Arradado de novo Eles estão pegando Combustível está piscando Está piscando É que está acabando Mas Temos bastante ainda Na reserva A reserva dessa moto é grande Então é isso aí Trazendo a galera aí De carona comigo Para o Campinas 65 eu passei ali Será que tinha radar? Olha só um corte no chão Ei De XCM Vai tomar multa aí não Perdi o retorno já Eu acho Não Acho que não Mas é claro que sim É não Vamos ali Vamos retornar ali Vamos retornar ali para Chacra Primavera Jardim Santa Cândida Já era Tudo certo Não criamos pânico Não criamos pânico Não criamos pânico Porque tudo se resolve Olha lá o CPFL que eu falei Um grande centro administrativo Da CPFL Aqui é a cidade judiciária Chacra Primavera Santa Cândida Fica para baixo Concessionária Nipocar Toyota Vamos ver se está gravando ainda Está gravando 12 minutos de vídeos Vídeos, vídeos, vídeos O tamanho daquela árvore Naquele prédio Ela fez uma floresta No apartamento dele Amarelo, amarelo Hoje está passando Amarelo Vamos encostar aqui na faculdade Faculdade Anhanguera São Quirino Jardim Santana Retorno Isso aí Beleza, beleza Obrigado, obrigado E até o próximo vídeo